Agora a gente está entrando aqui na parte do Harry Potter, no Island of Adventures Como eu falei no vídeo anterior, ele não é um parque só, ele faz parte do Island of Adventures É uma parte de um parque, daqui do Universal Studios Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu sei, porque eu não sou muito fã do Harry Potter Mas eu acho isso aqui muito sensacional Olha que visão, show de bola Tudo entre as e as artificial E olha o cenário, como fica muito bonito, né? Incrível isso Talvez a maior fila que a gente vai pegar na vida em parque O tempo de espera estava 60 minutos E tem gente pra caramba aqui na fila, muita gente E a sugestão que eu dou é Vem direto pra cá, não perde tempo Lá no início, é bem menor a fila A gente acabou de sair da atração A gente acabou de sair aqui da atração do castelo Muito show O tempo de espera estava 90 minutos Mas quando a gente chegou lá dentro A gente pegou o single riders Não demorou nem 5 minutos Foi muito rápido Ainda bem, né? Ainda bem Single riders é pra quem está sozinho Ou prefere ir sozinho Ou não tem preferência em ir com o grupo Ou com a pessoa que você esteja Nesse caso a gente caiu até junto dessa vez Porque na fileira faltavam duas pessoas Aí a mulher colocou a gente junto Mas geralmente é pra uma pessoa só Aí você pega uma fila mais rápida Como se fosse o meio termo entre o Fastpass e o normal A outra coisa, dá um enjoo Esse foi o brinquedo que mais deu enjoo até hoje Ele simula aquela batalha lá com as vassouras Me desculpem, mas eu não sei como é que é o nome de cada coisa Mas é muito interessante Perfeito e nem precisa de óculos A gente tá numa loja aqui que tá cheio de varinha, ó E aí Todos os personagens, ó E aí 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 É muito show isso ver Ô Não têm o mesmo som aqui esta manhã? e o outro? obrigado obrigado lembrem-se pessoal pra pegar o trem vocês tem que ter o ingresso parque-to-parque que dá acesso aos dois parques ao mesmo tempo o Universal e o Island of Adventures beleza? 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 5 5 5 6 6 4 5 5 5 6 6 7 7 Vou colocar uma foto para vocês verem que o Hakan tirou como que o dragão foi feito nos mínimos detalhes é muito bonito 5 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 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 6 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 vocês tenham gostado das dicas aí e lembre-se de dar o like, dar o joinha se vocês gostaram, compartilhar com os amigos, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, beleza? Tamo junto aí, valeu! Ah, e não esquece de comentar aqui embaixo, caso vocês gostaram ou se tiverem alguma dúvida, podem falar, porque se eu puder responder, eu respondo, beleza? Nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho